Olá amigos do canal, tudo bem? Espero que bem gente. Presente de ano novo para uma turma aí que olha, estão meio que complicados. Seus nomes serão finalmente revelados oficialmente, vamos dizer, porque listas aí já estão rolando. Renato, o que é que você está falando? Vocês lembram do Jeffrey Epstein, não é mesmo? E tem a sua esposa, né, que ainda está viva, que é a Ghislaine Epstein. Eles foram acusados aí de vários tipos de crimes no cunho sexual, tráfico de mulheres, de crianças, tinha muitas adolescentes envolvidas. Ele tinha um avião chamado Lolita Express, olha o nome, Lolita Express, já é sugestivo, né? E ele tinha uma ilha no qual ele fazia o quê? Com o seu avião, ele passeava pelos ares ali dos Estados Unidos e levava muitos famosos, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. Então muitos bilionários, sejam eles políticos, celebridades, pessoas que estão atrás das portinas, que têm muita grana, muita gente influente. No final ele cria influência. E essas pessoas voaram com ele ali nesse Lolita Express e muitas coisas, segundo as próprias denúncias, os próprios autos na justiça, no qual ele foi condenado, ali muitas pessoas voaram várias e várias vezes com ele e dentro do avião os atos aconteciam também. Com essas meninas, que podemos dizer que eram crianças com mulheres. E na ilha, muitas coisas aconteciam que não dá nem para descrever aqui, você deve imaginar. Pensa, você saber que loucos aí, né, criminosos, estão levando meninas e mulheres para uma ilha, onde elas não podem gritar por supor para ninguém. O que eles estão levando para fazer o quê? Né? Só imagina. Bom, só que a novidade do ano é a seguinte. Oficialmente, a justiça vai liberar a lista de Epstein. E essa lista, lembra até aquela da Odebrecht, tudo com cor de nome, sabe? E tem um tal de John Doos, que vai ter um número na frente, que sabe quem que é? Isso mesmo. Bill Clinton. Mais de 50 vezes. Então, ele é um frequentador ali, assíduo, olha só. Então, a pergunta, um cara que vai 50 vezes num avião, 50 vezes numa ilha, ele nunca presenciou nada de errado? Estou só perguntando. Não cabe uma investigação aí para ver se, no mínimo, ele sabia o que estava acontecendo e, no máximo, se ele participou? Aí tem um detalhe também muito intrigante nessa história toda. Jeffrey Epstein foi condenado, sua esposa logo depois também. Só que o que aconteceu com Jeffrey Epstein? Aquele mistério que acontece nos Estados Unidos. Quem se mede com alguns determinados políticos, eles ficam muito tristes e acabam tirando a própria vida. Então, aconteceu com Epstein, supostamente, lá numa penitenciária de alta segurança, nos Estados Unidos, em Nova York. Ele acabou tirando a sua própria vida, é o que dizem. Só que tem um detalhe. No momento que ele fez isso, sabe o que aconteceu? As câmeras estavam desligadas. Ó, então não tem o relato. Não tem o ato em si. Só tem a consequência. Então, pô, o que aconteceu? Então, acabou fazendo ali o menino ali. Ficou triste, deprimido, tá preso e acabou, né? Não tinha mais esperança, acabou tirando a vida. Bom, essa é a versão oficial. Aí eu pergunto, podemos teorizar? Será que não foi uma queima de arquivo? Bom, vamos lá, então, que eu quero mostrar aqui na tela. Já deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. E esse é o conteúdo aqui do nosso canal Questões, que eu falei pra vocês, que a gente sempre abordava e vamos continuar abordando, trazendo as verdades. Aquelas que incomodam, sabe? Essas nós vamos trazer. Bill Clinton será identificado como um dos vários John Doe's em documentos previamente redigidos relacionados a Jeffrey Epstein. Numerosos documentos ligados ao suposto falecido criminoso sexual condenado serão divulgados essa semana com o ex-presidente Bill Clinton entre os nomes notáveis, segundo a ABC News. Então, é uma emissora do grande conglomerado de mídia que tá falando. A ABC News falou, ó, o Bill Clinton está lá. Clinton estava entre as figuras influentes associadas a Epstein antes de o financista enfrentar acusações relacionadas ao tráfico de meninas menores de idade e mais tarde morrer sob custódia. Outros indivíduos proeminentes ligados a Epstein incluem o príncipe Andrew da Grã-Bretanha, Bill Gates da Microsoft, o ator Kevin Spacey e o comediante Chris Tucker. Bom, todos esses, estou citando o nome porque era público que eles tinham um relacionamento com Epstein. Agora, eu não posso dizer se eles cometeram crime ou não, mas vamos ver se a justiça, sabe a justiça, vai conseguir saber alguma coisa aí. Referido como John Doe 36, o nome de Clinton aparece mais de 50 vezes em documentos editados. A maioria das referências vem de ações apresentadas por advogados que representam Virginia Hill, uma suposta vítima da rede de tráfico de Epstein, buscando o testemunho de Clinton sobre suas ligações com Epstein, de acordo com a ABC News. Além disso, espera-se que os registros mencionem Clinton em relação aos esforços do associado de José e Epstein, Gislaine Maxwell, para investigar as atividades de Epstein em 2016, depois que ele invocou seus direitos da quinta emenda durante o depoimento. No entanto, não há provas nos documentos selados que sugiram qualquer irregularidade por parte de Clinton, que foi frequentemente visto com Epstein e viajou no seu avião privado apelidado de Lolita Express. Então, é a pergunta que eu estou fazendo. Então, eu não posso acusar, não posso aqui dizer que ele cometeu crime, fez isso, fez isso. Eu não posso falar nada disso. Agora, o que nós temos de concreto? O Epstein foi condenado. Então, nós podemos falar. Ele traficava meninas, ele levava para sua ilha, ele levava no Lolita Express. Ponto. Ele e sua esposa. Agora, a pergunta que fica. Todas essas pessoas que viajavam com ele mais de 30, 40, 50 vezes, ninguém sabia de nada? Ninguém nunca viu nada? Ou será que ele tinha comparsas? Ou será que muitas pessoas eram levadas até essas ilhas, faziam alguns atos por lá e achavam que ninguém vai ficar sabendo, vamos fazer, pá? E, de repente, foi filmado e essas pessoas acabavam na mão de outros ali. E aí, ou você age como a gente quer, ou a gente tem aqui que vai te prender para sempre. Isso é uma tática, hein? Que acontece sabe muito aonde? Cuba. Cuba é assim. Muito político que às vezes foi, ou pessoas aí influentes, vou para Cuba, vou me divertir. Vamos lá, paraíso cubano. Aí foi lá e cometeu esse tipo de crime com menores, porque acontece por lá. Foram filmados. Lá tem essa tática. E tudo vai para a mão da ditadura. Aí a ditadura faz o quê? Agora você está aqui. E aí, você vai agir como a gente quer? A gente está precisando disso, 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 disso. Isso acontece em Cuba, gente. Então, talvez, é o que muitos já dizem hoje. Aconteceu muito na ilha de Jeffrey Epstein e que ele seria um falso bilionário, financista, porque ele agia para alguma agência de inteligência. É uma possibilidade. Tudo é possível. Tanto Clinton quanto Maxwell negam que tenham visitado o retiro na ilha de Epstein. Olha, eles dizem que não. A Little St. James. A juíza distrital dos Estados Unidos, Loretta, decidiu que os registros seriam tornados públicos este ano. Mais de 170 indivíduos serão identificados após serem previamente protegidos sob pseudônimos. Muitos desses nomes, como o Príncipe Andrew, têm associações anteriores com o Epstein, abrangendo suposta má conduta, vitimização, afiliações ou visitas às suas propriedades. Para finalizar, Jeffrey acusou Maxwell e Epstein de coagir lá a terem encontros sexuais com o Príncipe Andrew. Olha aí. Então, espera aí. Vamos entender. Essa moça aqui, que eu citei o nome, Gilfrey, ela é uma vítima. Ela foi, testemunhou contra o Epstein, falou, eu fui sequestrada, fui levada para lá, abusaram de mim e eu fui obrigada a ter relações sexuais com o Príncipe Andrew. É a vítima que falou. E o próprio Epstein foi condenado. A Ghislaine também foi condenada. Então, essa é uma verdadeira bomba que agora, no ano de 2024, vai ter um impacto pesado. E vai ter um grande impacto, sabe onde? Eleição americana. Eu falei para vocês, no fim do ano passado, não falei? Falei, ó, ano de eleição americana, o negócio pega fogo para tudo quanto é lado. Os caras atacam fogo no mundo, né, com conflito, com isso, com aquilo. E agora, essa parte aqui vai impactar a campanha aí também dos democratas. Porque é um segredo que eles estavam guardando e usando a justiça para bloquear. Não, não pode divulgar o nome. Ué, se não tem nada a ver, então qual o problema de divulgar o nome? Divulga aí. O povo quer saber, né? Bom, então ela diz, ela era coagida a ter esses encontros com o Príncipe, incluindo o incidente em uma reunião em 2001 na residência de Epstein, em Nova York. O Príncipe Andrew nega essas alegações e resolveu uma disputa legal com Gil. Então, está lá fazendo. Certos registros, especialmente aqueles envolvendo indivíduos abusados, quando menores, por Epstein, permanecerão confidenciais, conforme a decisão do juiz. Epstein morreu, supostamente, em 2019, na prisão, aguardando o julgamento pelas acusações de tráfico sexual. Embora declarado que tirou sua própria vida, persistem as dúvidas, né? E a Maxwell está atualmente cumprindo pena de prisão de 20 anos, por seu papel no auxílio à exploração de menores por Epstein. Então, veja, a esposa está condenada, o marido morreu supostamente na prisão, né? Supostamente, também vou usar bastante, supostamente, tá, gente? Porque dizem que ele nem bateu as botas, mas, oficialmente, dizem, realmente bateu as botas, ele tirou a própria vida, e, no momento do ato, as câmeras estavam desligadas. Então, realmente, né? É algo pra gente se pensar. Depois, os teóricos somos nós, né? Mas somos teóricos. Sou teórico com orgulho. Bom, eu peço a você que deixe sua opinião. Use com moderação. Comente, opine aí, que é muito importante. Dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. E, gente, deixa eu dar um recado pra você aqui, rapidinho. Não finaliza aí, não. É o seguinte, vocês lembram do nosso livro Teoria Mãe? Eu e o Anderson fizemos esse livro especial pra vocês, um compilado das chamadas teorias de conspiração, né? E que essas teorias hoje estão aí, se tornando realidade cada vez mais em se cumprindo. E esse é um grande ano que muitas delas vão ocorrer. Gente, esse livro tá maravilhoso. É um livro de cabeceira pra você entender tudo. Até mesmo profecias estão lá, tá certo? Pra você entender nesse contexto todo onde essas teorias vão entrar, como que tá ligado as profecias, a geopolítica, tudo isso. Então, faz assim, ó. Esse livro é físico. Nós temos a versão digital, mas nós vamos disponibilizar algumas versões físicas, impressas. Então, você vai ter o livro na sua mão. Pra você poder adquirir, você vai falar direto com o Anderson. Eu vou deixar o WhatsApp dele aqui na tela, mas também aqui no próprio descrição do vídeo. Chama no WhatsApp dele e fala, Anderson, vi lá o Renato falando do livro Teoria Mãe, e eu quero o livro aí, porque o livro vai ser de cabeceira. Eu vou ler todinho. Então, aproveita, gente, porque, ó, a gente, você sabe que precisa de muito recurso pra ter imprimido um monte de livro, né? Nós temos poucos. Então, são poucos aí. Os primeiros que conseguirem entrar em contato é que vão adquirir. Então, adquiriu a Copa, acabou, aí os próximos só na próxima leva, tá? Então, corre que tem pouquinha versão lá pra vocês, impressa. Certo? Deus abençoe, tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.